E aí galera, voltei aqui, voltei pra gravar outro dia inclusive, porque no dia eu tive que cuidar da minha filha, depois eu fiquei muito doente, fiquei com uma dor de garganta, minha voz estava muito rouca, muito diferente, até porque eu fiz até a barba, tô até um pouquinho mais cansado, sei lá. Tá, voltei aqui uns dias depois, a gente acabou de fazer a hunt do Orchers aqui, né, que a gente queria subir um nível no clã, porém aconteceu uma outra coisa também galera, eu acho que farmar dinheiro com o Catcher Hood também vai ser inviável, porque eu havia esquecido, porque o Catcher Hood ele tem como base pra gente poder ganhar dinheiro o nível das pessoas que estão equipadas com ele, E como a gente só tem nível baixo, a gente vai ganhar muito pouco dinheiro, né, então às vezes não compensa tanto, eu havia esquecido esse detalhe, mas enfim, vamos entregar aqui a hunt aqui pro... Então tipo, eu rushar pra pegar isso aqui agora não vai fazer muita diferença, a gente vai ter que farmar dinheiro de uma outra maneira mesmo, né, que no caso seria derrotando aquelas caveirinhas lá, eu era o jeito que eu ganhava dinheiro, né, antigamente, Então eu acredito que vai ter que ser isso agora também, caramba, eu tô me estranhando muito com a barba feita, eu fui aparar com a maquininha lá, esqueci de pompente na ponte da maquininha, o melhor que eu fiz aqui, saiu aquela falha, eu falei, agora tem que fazer. Eu pra trás, inclusive, eu trabalhava com elétrico industrial, né, e legal, tipo, legal não, né, era chato pra caramba, mas tinha que fazer barba quase que diariamente, porque a gente entrava na área industrial de uma indústria alimentícia, que é a Danone aqui da minha cidade, né, Danone Posto de Caldas, e encravou um pelinho meu aqui, Teu foliculite, teve que fazer o aminocerurgia, teve que cortar com o bisturi, fazer um monte de coisa, eu tenho a cicatriz até hoje aqui. Beleza, ó, mas pelo menos a gente conseguiu subir um, um, como é que fala, é, um rank aqui, né, a gente tá lá, exterminador. Eu acho que não vai dar coisa legal, não, a gente precisa de mais ou menos 28 hunts pra pegar o bubble também, que é muito importante, né, mas não é o caso agora. Mas vamos ver aqui, ó. A gente liberou, liberou o ether, ah, eu tinha comentado isso mesmo, e vai ser muito importante que a gente vai ficar sem MP várias vezes. Então, eu acredito ser uma boa, comprar bastante ether. Uma outra coisa também, que eu comprei as, as high potions, então vamos colocar ele automático pra ele já mandar lá pra cima. A gente precisa de remédios também, né. Mas vamos pra lá, agora, galera, é o seguinte, lá tem várias coisas, né, que a gente fez no turnado passado, que talvez a gente não vai fazer aqui agora. Dado a sua, o tempo, que a gente consome tentando pegar, e dado também que existem maneiras melhores, ou então não são itens tão mais fortes, né. O primeiro que eu acabei pegando, porque eu queria, eu descobri um RNG pro poit, foi a... A Claymore, mas não era tão necessário, que agora a gente consegue pegar a Defender. Mas um que eu não vou pegar, talvez o que eu acho meio chato, seja a Durandal, que é do Velelo. E eu não vou querer pegar a Grand Armor daqueles cavalos lá em Necro Hall também. Né, e tipo, o método que eu gosto de, gostava de farmar, quando eu jogava a versão de PS2, é as caveirinhas que ficam aqui naquela área que você tem que passar por fora, né. Eu consegui, eu quase dei restart quando eu peguei o Minerva Bustier ali, né. Vamos tentar pegar aqui agora, Defender, e também a gente de tabela vai conseguir pegar uns ingredientes da Tornosol, né. Então, eu acho bem legal. Aí, a gente regaça eles, eles são bem fracos perto da gente. Porém, ó, eles tiram bastante MP. Eu tô com... é, eu tô... Diamond Darmelete, não preciso mais disso, não. É, dá um pouquinho de... Eu acho que eu vou pegar o... É, aqui é importante a gente ter magia, né, porque as massas dela escalam na nossa magia e não ao contrário. Eu acho que talvez o Nishijin Belt... Não tem nenhum que daí dê mais que o Nishijin Belt, então é esse que nós vamos utilizar por enquanto nela. Nela aqui, talvez seja um negócio se a gente utilizar o Hermes Sandals, mas ele tá com alguém já. Ele tá com ela aqui. Vou remover. Colocar nela. Hermes Sandals. Quarenta e dois. É, não tá tão forte porque eu coloquei isso aqui, né. Poderia ser mais forte que o normal, não tá tão mais forte. E o Baltir, ele tá sem nada, olha que perigo. Crown of Laudals. Minerva Bustir tá com quem? Com ela aqui, vamos remover e colocar com ele. Minerva Bustir, pra quem não sabe, é uma peça de armadura feminina, né. Mas aqui, eles... Eles ignoraram isso. Deixou a vitalidade. Vitalidade bem alta. E eu também vou colocar essas paradas em ordem. Tá tudo fora de ordem, tá me dando nervoso na hora que eu vou colocar os... Como é que fala? Acessórios, velho. Vou colocar tudo na ordem certinha mesmo. Eu aperto quadrado aqui, ó. Quadrado pra ordenar e põe em automático. E aí o jogo vai colocar pelo... A ordem deles, né. Vai colocar, tipo... Você viu o ícone dos itens que são diferentes também? Droga, eu não queria fazer isso aqui não. Maldito, olha isso, cara. Bicho, é só muito chato, né, velho. Vai brincando com eles. Quebraram a minha Shen. Eu esqueci e fui pra lá. Tava conversando aqui e esqueci que a gente tá fazendo uma Shen. E você deixar no automático, você se ferra muito. A gente viu ali, né. Pra cá. E derrotar só os Leineers que aparecem ali, viu, gente. Eu viajei agora. Normalmente nessa primeira parte que aparecem três, né. Aqui às vezes aparece, às vezes não. E aqui aparece dois. Na hora que você voltar ali, talvez ele apareça ali. O Leineer que não apareceu antes, né. Digamos. George Airboarding. Agora a gente vem pra cá e ele aparece, tá vendo? É bem simples. A gente vai fazer isso. A gente vai derrotar esses três. Sair ali pelo cristal. E voltar. E eu coloquei isso também na Ashe. Porque agora ela ganhou uma barra de MP maior. Ela consegue usar cura com mais frequência, né. E depois eu vou mudar esse Yulan aqui na Penelo. Porque não tá melhorando em nada. Mais pra frente, quando a gente conseguir a Holy Lance. Aí sim eu vou pensar em a gente, digamos que... Utilizar um Yulan com algum Mage aqui, entendeu? Vou ficar repetindo isso aqui, galera. Não tem muito a escapar disso. Ó, conseguimos um War God's Band. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Quando eu conseguir pelo menos uma Defender, né. Até daqui a pouco. Galera, consegui uma Defender aqui. Tinha que matar uns 40. Ela vai fumaça pra poder... Dropar. Porque eu tava pegando todos os drops. Eu não tava fazendo aquela manha de... Subir, né. O nosso... Shin Level mais rápido. Uma outra coisa que eu fiz também foi colocar as Gampts. Todas pra colocarem Protect Shell no Baltir. E também o Lure nele. Porque ele que tá com a armadura mais forte. Ó, a defesa física dele é 50. Enquanto das duas é mais ou menos 30 e 40. E eles dão muito dano. Acredite ou não. Eles dão muito dano. A armadura mais forte era a dele aqui. Porque ele tá com a Minerva Bust Ear. Então eu coloquei nele simplesmente assim. Vou tentar pegar duas. Até agora eu peguei só uma. Daqui a pouco eu volto de novo. Acabei de pegar a segunda Defender aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Mas, tipo, demorou pra caramba pra pegar essas duas Defenders aqui. Tipo, olha quanto... War Gods Band eu peguei. Peguei 10 War Gods Band. E peguei isso aqui também que vale uma grana boa. Então, tipo, o jogo... Quando ele não decide que não quer que você drope uma parada. Parece que você não vai dropar, mano. É inacreditável. Olha lá. E, tipo... Tá certo, William, né? Mas a carcata é mais forte que Defender. Sim, mas... Por exemplo, tem gente que acredita que não vai querer... Ficar se beneficiando muito dos itens do... Do Trial Mode, né? E, tipo... Vai querer pegar só os itens dropados. E olha o que tá acontecendo, cara. O jogo, quando quer que você não dropa mesmo. Parece que ele não vai te deixar dropar, cara. Olha, tô dropando o Charger Bard pra caramba. E, tipo, antes... Nos detonados anteriores eu dropava a Defender. Tipo, com 15... Com 15 desses aqui mortos, né? Tá um pouquinho difícil mesmo. Eu tô pensando fazer o seguinte. Tô pensando em trocar alguns jobs, principalmente da Penela. Pra ela poder utilizar armaduras melhores também. Mas depois eu pensei, só tem um Minerva Bustier ter agora, né? Então, acho que, por enquanto, talvez não seja tão bom o negócio. Eu tava querendo ver aqui também se eu conseguia os itens pra dropar... Fazer no bazar, mas não tenho certeza. Olha, outro War God's Band, cara. Então... O jogo tá querendo me dar um tipo de item só. Ele não tá querendo dar... Né? A Defender. Eu acho que eu vou parar também. Só vou fazer uma pausa aqui pra vender isso aqui. Vamos ver quanta grana eu consigo nessas coisas que eu farmei. O próximo que eu quero pegar aqui vai ser a Black Mask. Tem uns bansheas que ficam pertinho aqui, né? Então, acho que talvez seja mais fácil da gente pegar. Eu vou pra... Caramba, só tem um 8, hein? Então, acho que eu nem vou fazer isso, não. Eu vou ficar pra cá mesmo e depois eu vendo essa parada aqui. Porque eu tô com pouca... Teleport Stones, né? Salvar aqui mesmo. Beleza, ó. Aqui não é bom a gente ir muito pra frente quando eu tiver... Essas neblinas por causa daquele bicho desgranado ali. Vou tentar... Pera aí. Eu vou tentar... Fazer... Eu vou ver o que o Focalor tem pra roubar aqui. Eu não lembro. E esses gêneros, galera? Então, né? Não é tão importante roubar esse aqui dele. Eu vou resetar a área ali pra eles não ficarem hostis. E a gente vai tentar agora fazer um farming nos banshees, ok? Vou fazer só no daqui da frente. Porque se eu for pra lá, eu vou trair um tanto de inimigo pra trás. E a gente não tá tão forte assim pra poder ficar traindo os tantos inimigos atrás da gente. Sem quebrar a chain, né? Ah, e outra coisa aqui também, ó. Tem que desligar as gambits de ataque. E colocar as gambits pra atacar. Só o que o líder... Pedir pra atacar, né? Então, no caso, vai ser aqui, ó. Fire Leader's Target. Ataque. E aqui a gente apaga. Morreu. A gente vai ficar nisso. Nesse aqui, eu vou tentar elevar a chain dele antes de ficar tentando pegar os drops. Então, vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Vou só mostrar como é que eu faço aqui de novo. Ele vai aparecer aqui do chão. E a gente simplesmente ataca ele. Não tem segredo. Não é tão forte. Eu posso até voltar com a outra armadura aqui. Que eu tava utilizando aqui ali pra poder manipular o RNG, tá ligado? Não é tão forte. Eu morri. Morreu. Basicamente é só isso, galera. Então, eu acredito que seja bem fácil. Daqui a pouco eu volto. Galera, consegui a primeira Black Mask. Tive que matar mais ou menos uns 40. Demorou um pouquinho, mas eu acho... Pra mim, uma só não é o suficiente. Então, eu vou correr atrás da segunda. Ela é pior do que a Golden Skook. Porém, ela tem a vantagem de absorver Dark, né? Então, em algumas situações, creio que ela seja mais vantajosa. Eu vou tentar pegar mais alguns aqui. E daqui a pouco a gente volta. Aí, galera. Depois de muito farming e conseguindo os Black Mask, eu tô começando a ficar quase convencido de que quando o jogo não quer que você dropa, você não vai dropar. Porque aconteceu a mesma coisa. Eu dropava só os loots que ele tinha a oferecer. E os itens eu não conseguia. Os itens que ele podia dropar eram... Tanto a Black Mask quanto o X-Potion. E o X-Potion, eu dropei 4 num farming desse tamanho, né? Meio complicado. Eu só vou testar um negócio aqui. Eu vou ver se o Fubar, ele toma kill pro Fenix Down. Se ele tomar, é bem mais fácil, né? Não toma. Olha, mas ele não é tão forte assim. Talvez eu coloque o Bash ou o Van. Todos com algum acessório pra ficar imune a Confuse. Vamos tentar isso. Eu tenho algum acessório que faz isso? Deixa eu ver. É o Nishigen Belt? Qual que é? Silence, Sleep, Disable. Sleep, né? É o Ball and Sash. Eu tenho... Eu tenho 3. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode tentar fazer isso, né? Porque o que é chato dele É justamente o Confuse que ele vai ficar jogando na gente. Não dá pra utilizar armas de fogo nele Porque também ele... É imune, né? Ele não é imune, né? Ele é super resistente a isso. Então, não funciona tão bem. Acho que é o acessório 20, né? É o acessório 20 aqui. Ou é o 21 e eu tô viajando? 15, nossa. Nada a ver. Beleza. Então, eu acho que dá pra gente tentar Farmar alguma coisinha dele aqui, né? No caso, mais uma. Mais uma... Minerva Bustier. Só que antes disso, eu vou vender todos aqueles loots que a gente tem, né? Acho que agora, talvez, compense gastar duas Pra poder resolver isso. Eu vou lá pra Westercent. Vamos vender todos esses loots que a gente pegou bastante aqui E ganhar uma boa grana. E aí, meu campeão? Olha, você vai me dar uma boa grana agora, viu? Agora, desbend, eu vou me guardar. Isso aqui eu vou vender. Vamos vender. Fastering Flashes. Vale bem pouco, fastering flash, né? A gente farmou tanto. Marlboro Fruit. Mercana. Pode vender tudo. Dark Crystal. Storm Crystal. Bem, eu deixo. O Magistar tem pouco pra vender. Às vezes a gente precisa. Vou fazer um save manual aqui. Eu fiquei só dependendo do save automático. Eu não quero perder esses farmings que eu fiz, né? Beleza, vamos pro nadar. Galera, eu acabei de lembrar aqui. A gente pode pegar Wind Slicer Shot. Vai ser muito bom Porque tem um inimigo Que a gente vai tentar dropar Maximilien. Ele é fraco a vento. E o que a gente pode tentar fazer É pegar o Easton Scales Aqui desse bicho No roubo, né? Dá pra gente tentar pegar Por Steel. Então é o que eu vou tentar fazer. Eu vou colocar aqui Tacosive Cuffs. Perfeito. A gente pode voltar As coisas originais Pra elas aqui, né? A Hermes Sandals E pra ela Algum que aumente A nossa magia É Nishijin Belt Pegamos mais um Até esse bicho Que é dinheiro Perfeito Acho que a gente roubou Um ali Eu acabei nem vendo Roubamos Caraca, calma Pegamos mais um Easton Scale Mais um Easton Scale Não é tão difícil de roubar Talvez seja o item comum Ou incomum E outro O que a gente precisa Um agora Eu acho que não tem muito É o Silver Liquid Tem só um E o Silver Liquid A gente droga Daquele bicho chato Pra caramba, né? E outra coisa Deixa eu só confirmar Um negócio aqui Que eu deixei anotado Eu tenho 5 Silver Liquid E 7 Wind Crystals O Wind Crystals Vai ter que pegar Mais daquele jeito Chato pra caramba Também, né? Apesar de que Eu acho que Esse item Esse bichão lá A gente consegue pegar Alguns dele Depois voltar E matar mais Mais facilmente, né? E o Wind Crystal A gente não tem Muito fácil mesmo, né? Deixa eu ver Nem tem aqui, ó Tá vendo? Tem poucos, né? Tem Fire, Storm e Dark Apenas É, eu não queria Matar ele ainda não Pra... Pelo menos garantir Mais um Silver Liquid, né? Mas, ó Não compensa Usar o Van nele De jeito nenhum, velho Compensa Utilizar o... Baixo mesmo Galera, eu achei Uma forma mais fácil De matar O bichão aqui Simplesmente Usando óleo nele E armas de fogo No caso Eu tô com a munição De fogo no Baltir E a flecha de fogo Na Fran O que a gente vai fazer É logo de cara Ver... Beleza Ele tá com... Pode ver que ele tá Com aquele negócio ali, ó O... O Shell A gente vai ter que usar Despel nele Senão a gente não vai acertar E agora a gente vai Utilizar Óleo É Faltou ele acertar o óleo, né? Óleo Olha como que tá Todo mundo andando mais fácil, né? Mas o ruim é quando ele vem Com essa parada De Shell junto, né? Não Pegamos... O Silver Liquid Eu peguei todos Que eu precisava Agora eu preciso só De Wind Crystals, né? Deixar o pneu Bem fortalecida Mas vamos ver Se a gente consegue Pelo menos Fazer uma Chainzinha nele Afim de dropar Esse Minerva Buster E mais Silver Liquids, né? Se por acaso Os senhores quiserem Beleza Veio sem o Veio sem Shell Então é melhor Eu não deixei É, tem que colocar Porque Dá muito chato, né? Tomou óleo Vai tomar dano mais fácil Simples assim Mas primeiro Eu não vou Não vou pegar Pra... Como é que fala? Melhorar o nosso Drop Rate Mais rápido, né? Vamos continuar aqui Aí galera Consegui mais um Minerva Buster Na hora que eu Tive que construir A Chainz de novo Nisso aqui Eu falei Não Normalmente Eu começo a pegar No nível 2, né? Mas eu falei Não, vou chegar Até o nível 3 Começar a pegar Na primeira Que caiu nível 3 Eu fui lá Encostei no loot E era mais um Minerva Buster Vamos conseguir pegar mais A estratégia que eu tô fazendo É o seguinte Eu tô deixando O Baltir De Lurie Porque ele que tem Minerva Buster Ele tem mais defesa física Com a Penelo Eu costumo usar Óleo E deixa munição de fogo Tanto no Baltir Quanto na Fran E a Fran Eu deixo ela longe Porque é o seguinte Ela tá com É O Hermes Sandals Pra atacar mais rápido E também ganhar um pouquinho Mais de De força De força física Juntamente com o Demon May Pra ela ficar com 42 ali E também pra ela ficar Com o Capê cheio E ter um boost Né? Pelo Focus Né? Que quando o Capê tá cheio Você fica Você ganha um boost No ataque E outra coisa Quando o cara tem Shell Eu uso o Dispel Com a Penelo E com a Fran Meio de longe Depois eu uso o Decoil Eu espero cair Eu espero cair O Peraí que agora A Cala Pelota não veio Eu espero cair o Dispel Pra depois usar O O óleo Né? Porque senão Ele fica resistente A tomar esses Estados negativos Né? Quando o Shell Tá em Quando alguém tem Shell Tanto inimigo Quanto Amigo É Você costuma Ficar mais resistente A esses Estados negativos Né? E agora não caiu nada Caramba Se ele é Amond Ele não sai dali Mano Ele é muito chato Demorei Pra construir Sashen Demorei uns 17 minutos Porque as vezes Ele se ataca E toma dano junto E quando ele tá Com o HP pequeno E faz isso Ele Ele morre Sozinho Caramba Agora o bicho Só aparece aqui perto Ver se ele sai De perto agora Saiu Lá Óleo Aí depois eu já mudo pra Fran E fico atacando de longe Pra ela nunca tomar Meteor Bubbles Porque Ela não tá utilizando É O item Pra ficar imune A Confuse Né? Então ela tem que ficar Sempre de longe E pra não tomar dano também Pra ficar sempre o HP cheio Olha como ele tá tirando Bastante HP, né? E é bom que a gente farma Também um Silver Liquid Aqui, galera Ó Agora ele se matou Maldito Você vê que não apareceu Nem o número da Shen Ali, né? Além disso Pra pegar o Silver Liquid Pra gente fazer o End Slicer Shot Eu acho que eu vou ter que Farmar o End Crystal Novamente Além daquele cara lá Que a gente costuma roubar O Redeem Tem um bicho parecido Que aparece lá Em Guns Nightsight Volta Rick E dá pra fazer Shen nele Mas eu acho que a Shen Vai ser mais devagar, né? Lá Tem Shell Então uso Um Dispel Toxify Eu fico longe Porque tem um alcance Muito grande Pra não pegar na Fran Aí agora eu venho E uso o Óleo Lembrando Munição de fogo No Baltir E na Fran Fiery Arrows E Warfire Shot Quando eu uso a Dark Ganha o Sight Perca o Baltir também Porque o Dark Tem um alcance grande E True Bubbles Darkga E Toxify De novo Eles se mataram Que maldito, cara Muito azar agora Vamos tentar de novo Quero demonstrar pra vocês Agora em live Que eu fiz cortado Isso aqui, né? Caramba, essa gravação Tá muito grande, velho Hoje é só Essas coisinhas Que eu tô fazendo aqui E durou umas 3 horas Pra poder fazer, cara Maldito Também só parece Que coisa é essa porcaria De Shell, velho Usa esse Darkga logo Pegou o Óleo Enfim Não tá caindo agora Galera, eu voltei aqui Tá bem difícil de conseguir Eu consegui 1 com 24 Depois dos custos 50 e pouco Eu não consegui mais Vou tentar mais 3 vezes Mais 3 drops Esse maldito Quase sempre vem de Shell É isso daí Encerrei, meu Deus Tá muito chato isso aqui Vou salvar até O jogo ainda me Crachou no meio Essa porcaria Vamos tentar Vamos ver se é Se é De boa Pra pegar esse Wind Crystal Lá no Gunnarside Waterway Eu acho que não vai ser É, vai ter que fazer Shen Eu acho que não vai compensar Não, galera Eu acho melhor A gente tentar Lá em Esther Sanda Mesmo, né Até ruxar lá Sem usar o Teleport Stone Que eu tô com poucas Agora Vamos ruxar pra lá E pegar do jeito Vamos só ver quantos Que precisa Perdão Deixei notado aqui Um Wind Slicer Precisamos de 7 Meu Deus É muita coisa Vai demorar pra caramba Eu voltei aqui Eu já tenho 6 Wind Crystal A gente precisa de 7 Eu vou roubar o último aqui Do Greeding Que a gente consegue Pra fazer Aquela adaga Azur Crossblade Então a gente conseguiu Aqui 7 Wind Crystal Do Greeding Além disso A gente também Conseguiu Alguns Eston Scales Lá do Focalor Em Em Abreus Aqui os Eston Scales E Silver Liquid A gente conseguiu vários Lá do Fubar mesmo Vamos vender Agora esses itens 7 Wind Crystal 6 Silver Liquid E 5 Eston É 5 Eston mesmo? Deixa eu ver Uma Spica E Wind Slicer Shot Caramba A Spica Tem 41 Galera Então eu acho Que seria bom A gente mudar O job de algum É utilizar 2 Machines Sim Wind Slicer Shot Perfeito E é o que eu vou fazer Na Sei lá Eu não vou utilizar No baixo Porque Cavaleiro Monge É uma combinação Boa pra ele Talvez utilize Nela aqui Porque esse Ulan Por enquanto Não tá causando nada E ele não vou mudar isso Pra ela eu vou deixar Arqueiro ainda Que eu vou Explorar esse dano de fogo Dela Apesar de que Acredito que Machines Ela saia melhor Acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer o seguinte Aqui eu vou deixar Mago Vermelho E Hunter eu acho que não vai ser bom Porque ela não vai arrancar nada De dano Então talvez seria bom A gente deixar uma classe pesada Aqui mesmo Talvez outra Time Mage Sei lá Eu vou decidir Aí eu volto em seguida Certinho galera Daqui a pouco Opa Galera aqui é o William Acabei fazendo uma gravação Aqui meio separada Porque eu fiz A narração Tá em separada A gravação Porque eu Desliguei o microfone Nessa hora Porque eu tava farmando E não queria ficar narrando Bem Eu não chego a mencionar Em uma parte da gravação Mas eu Coloquei O job De Machines Pra Penelo Juntamente com Red Mage Pra poder utilizar Duas armas De Machines Eu utilizei ali Então vocês vão ver Futuramente na gravação Que também ficou muito bom E revezando as munições Entre ela e o Baltir Outra coisa também Que eu farmei Os Prime Peltz aqui Pro no próximo vídeo A gente conseguir Pegar A Rubber Suit Juntamente com Uma outra Crown of Laurels Via Bazaar O que a gente faz aqui Basicamente Pra farmar os Prime Peltz Depois eu vou Falar quais Os outros ingredientes É Roubar O Wary Wolf Que é esse lobo Grande aqui Que ele tem 5% de chance De substituir Qualquer Wargame Que são os lobos Rosa Um método Que eu achei Foi salvar No cristal De Mosforan Depois ir nessa Área sul Aqui do cristal Já Fica bem Fazer Fazer com que Ele repetisse Esse spawn Então se os senhores Quiserem tentar Desse jeito Eu recomendo A gente vai precisar De 9 Prime Peltz Depois lá em Necro Hall A gente vai pegar Alguns Forbidden Flash E depois Mais pra frente A gente vai pegar Uns Fire Crystal Já no próximo vídeo Não vai ser nesse aqui Pra poder pegar Essa armadura Que é a segunda Melhor Das armaduras leves Galera Voltei aqui Eu terminei De fazer O farming Dos Prime Peltz O farming Dos Prime Peltz Ele vai servir Pra gente fazer Rubber Suite Né E do mesmo jeito Que a gente já conseguiu Fazer tudo em Nabreus Pelo menos por enquanto Mas eu vou de lá Porque eu me explorei A parte superior Né Vou explorar Aquela parte superior Agora Liberar ela no mapa Uma coisa legal Galera Que eu deixei A Penelo De Machinist E coloquei A Spica nela E eu deixei Ela de Head Mage Também Uma coisa aqui Que pra ela tirar Mais Ela vai ter que usar Blazer Gloves Que vai dar Aquele Focus Pra ela Que o personagem Quando tiver HP Cheio Vai aumentar O dano físico Mas por que Que o Baltir Você não precisa disso Porque com o Baltir Ele já tem Esse Augment Na Board Do Do Yulam Entendeu Ele já tem Essa Então não vai ser Necessário A gente colocar Isso com ele Por isso que O Yulam Com essa classe Fica boa Beleza Vamos agora Pra Necro Hall Buraco mais calmo Aqui agora também Nos dois Caraca Tudo eles esquivam Velho Onde do demônio Desvia dessa Agora Pare Arx Kale Que tem aqui Frost Kale Perdão Visibilidade que não é muito útil Nesse jogo Vou falar Falar para você Nossa Três Velho Aí fodeu Hein Caraca Errou nos três Meu Deus Aí fodeu Já Fodeu Mas fodeu De acordo Errou duas Vezes Os três Olha Escapa mais Um Dago Tira 600 100 só Caraca, o bicho é forte Tô sofrendo pra chegar lá, imagina quando chegar lá Galera, é o seguinte, quando a gente chega lá, a gente vai estar em cima de algumas armadilhas que não tem como evitar Então a gente já vai ter que ir preparado Acredito também que ela devia colocar essas gambits no Baltir porque ele tem mais HP Aqui é uma boa E uma boa defesa, beleza Aqui, a gente vai deixar só um no grupo Colocar Steel Polines nele Vai entrar Não, já começa em cima das armadilhas Desse lado aqui, do outro lado, tá mais de boa Mas tem muitas armadilhas no começo também do outro lado Então, ambos os lados a gente se ferra muito Beleza, conseguimos ir por aqui Pode colocar Hermes tá com quem? Ela aqui nem tá no grupo Então vamos deixar com Deixar com o Baltir porque eu preciso que ele ataque com mais frequência Não sei se a Blizzard Gloss vai ser melhor aqui Mas eu vou deixar mesmo assim Gente, agora eu vou colocar Aqua Shot nela E nele eu vou colocar o Wind Slicer Porque tá com ele que eu tô precisando Só 11.000 de HP Nossa, vocês estão muito fortes Perfeito 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 A gente vai ter que matar bastante Eu vou a Hats por aqui, viu Ah, e outra coisa também Deixa eu deixar o mapinha do lugar aqui Pra eu não me perder E aqui a gente pode pegar um Power Vest E um Doom Mace É esses bichos aqui que a gente Dropa Maximilian Olha o tiro do Baltir Se tivesse outros Wind Slicer Shot A gente regaçava eles Eu acho que a gente tem que ir lá Pra uma outra área Que dê pra fazer Chain neles mais facilmente Aqui, galera A gente pode pegar um Reflect Gamote Nada além disso Tem que dar pra pegar aqui Ahn E não vai ter nada mesmo Maldito Pelo menos ele não escapa das balas Dessa tipo de arma Blyde nos dois Perfeito Porém ele não escapa dos ataques do baixo Vai ficar com Confucius Da hora Perfeito Não é nem porque é o seguinte Não teria... Só se não estivesse com o Blyde Que ele escaparia dos nossos tiros De arma de fogo, né Porém isso aqui É pra ele não escapar Dos nossos ataques físicos Porque eles costumam Desviar muito facilmente da gente Então a gente não pode Deixar eles Eles ficar Tanto desviando assim Porque senão eles vão atacar a gente Com muita facilidade E eles tiram muito dano Agora vai ter quatro Olha que perigo, ó Mobilize em todos eles Agora eu vou ficar longe Porque eles estão targeteando Todos estão targeteando A Penelo Se eu ficar longe aqui Eles não me alcançam facilmente Entendeu? Aí os dois ficam atacando Livremente É uma boa ideia isso aqui Eles usam Demon Shield, velho Caraca, irmão Ele acertou o Daphne Olha o tempo que demorou, viu Com armas boas, hein Os Bakinamis são de longe O inimigo mais Mais perigoso Que a gente tem aqui, ó Beleza, aqui, galera A gente pode pegar uma Doom Mace Ou é a Power Vest É a Doom Mace Eu vou andar aqui Em algumas casas No RNG Porque tem um negócio aqui Que é pra baú comum Que vai Vai me falar Quando tiver Na casa Vai pegar item 2, né Que vai ser a próxima Acredito eu Eu deixei o RNG Do mesmo jeito Aí eu fui ali no Contents Aí vai estar item 2 Doom Mace Perfeito Ela dá Doom, né Acredito eu Isso Efeito de Doom E ela não é fraca, viu 70 e poucos de ataque Ela é mais fraca Que a Mace que eu tava antes Que é a Zeus Mace, né Mas ainda é boa Porque pelo menos dá Doom, né Mas aqui a gente tem que matar Os inimigos rápidos Então Tem que ser rápido Então eu não vou Eu vou usar Immobilize E o outro lá mesmo Perfeito Aqui mais a gente tem Jade Color Pra pegar aqui Ele aparece sempre E tem um Power Vest Power Vest Não vai ser tão útil Acredito eu Chegar perto Pra eles aparecerem Apareceram de fato Agora Immobilize Errei Em 2 Perigoso Estou errando Toda hora O Bolt vai matar um Perfeito Beleza Acertei o outro Agora ele está fudido Caralho A câmera me trollou Aqui agora, hein Muito bom Era pra ter um Vanish Gamote Droga Spawnaram Respawnaram Que droga 3 ainda, hein Quem manda Fica voltando Ah, mas agora Está safe Vai ser mais um Demônio Morreu Ah, não Pelo menos usar Um no outro ali, né Ele usou Um só no Bolt Aqui vai cair O Vanish Gamote Perfeito Caralho, mano Apareceu o outro Aqui pode ter um Power Vest Power Vest Pode aparecer O baú não apareceu Infelizmente Ele aparece normalmente Aqui Mas o Power Vest A gente já tem Minerbust Year Que é melhor, né Tem amiguinhos Tem Caraca Bicho é estratégico Usou Silence, velho O cara está com a Demons Bane É Demons Bane? Acho que é Eu vou retos Baltivar na frente E é bom o Baltir Ficar com Com Lur Também Porque aí Quem vai tomar Vai perder o MP Vai ser ele Não a Penelo E a Penelo A gente precisa Com o MP Sempre cheio, né Aqui é o Jade Jade Color Perfeito Nós já temos um, né Não Já temos um É aquele lá Que deixa a gente Ficar parreando Os inimigos, né Aumenta nossas chances De esquiva Beleza Estamos na segunda área Aqui Vindo do Norte E não vindo do Sul Aqui a gente pode pegar Um Zephyr Poli Um Giant's Helmet Orishalkan Dirk Biomult Choco Mult Fate Gravity Mult Balance Mult É Muitos Mults Mas aqui Zephyr Poli Giant's Helmet Orishalkan Dirk E o Fate Que é super importante, né E aqui agora Vai começar a aparecer Muitos Elvahats E aqui vai ser o seguinte A gente vai matar Tanto inimigo Que uma hora Aquele O Helvinek Vai aparecer O Helvinek É tenso O Helvinek É tenso A gente vai matar Muito aquele bicho Lá E ele vai aparecer Uma garota Meus bicho é muito forte Gente, mata esse cara Por favor Aí Boa Perfeito Caraca, gente Usa o Confuse nele Boa Boa Nossa, não morre? Porra Isso, de longe De longe Perfeito Aqui o Zephyr Poli Ele não apareceu É, aqui é o Zephyr Poli Ele não apareceu Infelizmente Tem amigos? Vai tirar de todo mundo agora E errou ainda Inclusive Que droga Vai morrer Porra Demônio Oito É o Giant's Helmet É bem aqui Caralho É muito Bakinami Vai tomar banho Um reverso Aqui Veria Daria 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 Pra caralho Já Esse Helmet apareceu Ou não apareceu É 30% de chance Todos esses baús 35 e 30 O Fate Aparece sempre E depois some Lógico Você pega uma vez Já basta Aqui O que apareceria Aqui Aqui não tem nada É, aqui é normal Errei Confuso Perfeito Não, nem slow Não Mobilize Errou de novo Toma essa Na orelha Ovoa Hats Aqui é o 9 O baú 9 É um Chalkundork Não apareceu O cara Não apareceu Nenhum E nós temos Elvahats Então Balthier Na frente Sabia que esse cara Ia aparecer agora Eu tive muita sorte De dropar um Staff of Mag Na última gameplay Sem fazer chain nele Ele dropa o Staff of Mag Tem uma pequena chance O 10 ali Qual que era? Era o Biomult Foda-se Não apareceu também Nenhum baú apareceu Até agora Só porque eu falei Apareceu esse aqui O número 11 E o número 11 É um Choquimult Drogue Tinha de desligar as Gambit Esqueci Nelso Tá com um Aquamult? Drogue Tem dois Choquimult Perfeito Caramba Eu nem vi Que hora Que dropou isso Meu Deus É muito Elvahat Aqui É o 13 O 13 é o Balance Mult Não sei se eu quero pegar Ou não Mesmo Tô Árvore All the Árvore Covenant O nosso Prost Ó Tô com o Armor Sandals Aqui Ô Motocook Filho da puta Aqui é Gravity Mult Perfeito Pra Vocês que estão perguntando Como é que eu sei Os baús Eu vou deixar na descrição Pra vocês Eu já deixei No outro detonado Também Mas é aquele mapa Que mostra os baús Beleza Tem Elvahat Dos lados de cá Lado de cá Também tem Elvahat A munição de vento Ajuda demais Aqui Outra Maximilian Aí sim Agora eu vi o negócio Pulando Ele também pode usar Mas ele vai perder HP Vou ver se vale a pena Cavaleiro Monge Ela não pode usar Ele pode usar É Vamos colocar Pra ver se Compensa Comenta muito Defesa 14 pontos de defesa Aqui A essa altura Do campeonato É muito bom Vou tentar É Vamos ver Eu vou testar Maximilian Maximilian Vou voltar O que eu mais queria O que eu mais queria O que eu mais queria O Staff of Magic Mas o Staff of Magic A gente não tá utilizando Black Mages agora Então whatever também né Beleza Aqui o 16 Poderia aparecer aqui Um Kaiser Shield Olha que beleza hein Não Não o Kaiser Shield É de lá de cá É aqui ó Olha A gente tem que dropar Uma parada desse malandro Aqui hein É o Forbidden Flash Coisa assim Dropamos Tem que dropar mais Aqui o Kaiser Shield Aparece aqui Não apareceu A gente sai e volta Forbidden Flash Por favor Não Não dropou nada Gente eu vou sair e voltar Não vou procurar outras coisas lá Porque vai aparecer um monte de bicho no caminho Eu não quero enfrentar eles agora tá Quero pegar esse Kaiser Shield aqui E aparentemente ele aparece várias vezes Viu Earth Crystal Não apareceu de novo Volta de novo Não tem problema O Zephyr Pole aqui Ele também é de vento Seria legal a gente usar com um Bash Aqui né Vou derrotar Eu vou reto Perfeito Apareceu Eu vou ter que utilizar Mandar duas casas aqui Eu nem coloquei nada aqui Nas gambas Tipo gente Eu tô simplesmente Tá Item 2 ali Ah que droga Ela zoou Meu RNG agora Perfeito Item 2 Kaiser Shield Perfeito E é o seguinte também Ela tá com a armadura errada Uma doing gear E eu acho que dá pra gente pegar outro tipo armadura Que é a Black Black Hobbs Galera Do Elbow Hat Dá pra gente roubar Como é que se chama? Reverse Moults Se for o estilo raro Que é muito bom Você pode tentar Andover Soa Capricorn Gen Tem um outro Capricorn Gen Também A Pandora Que é aqueles baús lá Os Mimics Dá pra roubar E existe o estilo dele No estilo raro Então seria bom A gente tentar depois Aqui nesse lugar Aqui é o 15 Não é o 15 não É o 18 18 é Carabiner Mail E aqui seria Um Hashtag Amult Vamos matar o Evil Hat Morreu E é qual mesmo? Carabiner Mail E já tem o Maximilian Então whatever né Não é melhor Mas é uma boa armadura Se você não dropou o outro ainda Você pode ficar armando aqui tá E o Forbidden Flash É fácil de pegar 40% parece Na última chain né Se você tiver na Menso Chain É mais difícil Droga Helvinek Galera Helvinek tem que correr Pra divisão Eu sei Vai aparecer tudo de outro lado Mas é bom Porque É muito difícil Pelo menos Se eu ver Que ele vai dar um ataque Muito forte Eu Eu corro Pra divisão de área né Melhor trancar isso aí Ficar curando Do que Sair né Mil só gente Aí Já pensou Cai uma Gran Armor Beleza Pelo menos agora Que ele não vai ficar Enchendo o saco Nossa De novo Não dropou nada Maldito Vou lá pegar o Fate Que eu acabei esquecendo Tá É o Fate Que era ali mesmo Deixa eu ver É o Fate sim Doze Nossa E aqui no finalzinho Aqui dá pra Dá pra Farmar uns Elvahat aqui Oi meu amigo Tudo bem? Fica aí tá Tô em paz Pode ir embora Isso Ah mano Olha isso aí Tirando com Essa porra aqui Não vai matar nunca Mano Matar Maldito do caralho Bosta É o lixo Ah galera Era pra ser aqui Nossa Tá bem camufladinho Fate Perfeito Vou usar nela Né Agora apareceu Zephyr Polo Vamos ver se é bom mesmo 7x7 É A gente vai perder Mas vai ganhar É Vai Vai ser Bom contra o level Hatch E ruim contra o resto Então vou deixar De Um tendo Buy aqui Caraca Eu coloquei A armadura Errada Ah Eu tô com a munição De fogo Né Ai Foda E é meio difícil Mesmo Dar certo Né Ai Burro Madwing Já me encheu Milão Também Aqui Que que é Mesmo Vai Vai Mult Abre Porque Jake Um Balthier Isso Pisa Mesmo Vai Pisa Com gosto Pode não ter Precisar De farmar O Maximilian Já valeu a pena Aqui 11 aqui É o Shockmult Whatever Não quero nem tentar Pegar não Nossa Pai Quase Embaixo Aqui Agora a gente pode Ficar tentando Pegar o escudo Né E Que mais que tem Aqui Tem o Carabinimei A gente pegou Dirigão Zangned Shield Runblade Skate Skate Mult Braverie Death Site Que bom, é o Kaiser Shield mesmo Mais Forbidden Flash, uns 7 a gente tem que pegar, né Fodeu, 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 ataca a gente Forbidden Flash, perfeito Não apareceu Kaiser Shield, perfeito Quero mais não Forbidden, Forbidden, Forbidden Oh, demônio Aqui é JD Gaon aqui, 19 Gaon não apareceu É uma peça de armadura mística, mas o que a gente tem aqui é mais forte Caraca, forte, hein Caraca, eu não tô aparecendo mais esse bagulho Black Robes Não reaparece aqui, viu gente Pesa mágica altíssima agora, hein Perfeito Aqui vai ter Rastegamult Unsugnell Shield quando aparece, não é sempre E o Merchant Beckname Aqui é Rastegamult Quando nós conseguimos o item Às vezes é Gil Às vezes não é Rastegamult Não é Rastegamult Morreu Meu Deus, dormiram todos Acorda, demônio Caraca Mano, parou de ocupar o Forbidden Mano Eu não estou tentando roubar deles, né Dá pra roubar Como é que fala Reverse Maltes dele Dropa o Forbidden Caraca, velho Ele se nega Pode dropar a Huni Blade Mas eu não vou ficar tentando Porque a gente já tem armados mais fortes, né Galera Mas ele dropa a Huni Blade Mas a gente pode pegar a Huni Blade Por... Por... Como é que fala? Aqui num baú Ele fica bem aqui quando aparece, né Não apareceu agora Não, o Huni Blade é aqui, ó Aqui dentro, aqui Normal O que aparece ali é o... É o Skatemult Skatemult Não apareceu de qualquer jeito Depois a gente volta aqui, então Forbiddenzinho Vai lá Aí, pegamos o Forbidden Flash Dropei mais o Maximilien sem ver Não, tem dois lá só Mais um Forbiddenzinho pra gente Não Ali é o Bravery Que fica ali, né Ah, eu já peguei o Bravery Aqui é outra coisa Aqui é o 26 26 é... É o Bravery aqui mesmo Não peguei o Bravery não Peguei o Fate já, né Aqui é o Bravery Exatamente Bravura Hum, doeu, hein Hum, eu acho que doeu essa aí Esse aqui, ó Se não se não Vamos ver se nós roubamos alguns Moches Desse demônio aqui Pegar a Huni Blade Vamos ver se nós consegue Pegamos por drop Muito bom, mano O Unblade aparece aqui, mais ou menos, né Vamos pegar Quantos Formidam Flash a gente já tem? Tem 3, quantos a gente precisa? Não lembro Mais 4, a gente precisa de 7 total Tô querendo que apareça mais Warlocks aqui Por isso que eu tô dando essa volta, viu, galera Eu apareceu um aqui, não apareceu, maldito Ah, dá pra fazer esse negócio aqui aparecer, galera Pera aí Beleza, Poposition 5 3, 5, 0, 100 e 0 Vamos ver se vai agora Corbidden? Aê Apareceu, gente Então, ó, é o seguinte Deixa no item 1 lá Primeiro, spawn chance 3 Pau Position 5 Pau Position 5 Guilt chance 0 Item 1 chance 100 Guilt amount 0 Agora é só pegar Gnat shield, perfeito Ah, tem um bichão pra ele conversar aqui Não conversei com ele ainda É pelo menos 3 de cada um, né Funcionando do mesmo jeito que a Blazer Gloves Porém, com magia, né E Genshin Belt, pelo menos 3 Minha Silence Turmalinha em ringue é bom E o Gorg at Bangle Olha que beleza, hein Alguns moltzinhos Não vou colocar muito, não O que eu posso fazer aqui, gente Também É os que eu utilizo bastante Nossa, isso é muito caro, hein Deixar mais de um Vai ser isso Que barato O que eu preciso aqui Eu sei que eu uso bastante Então eu compro 6 mesmo Pra não ter Ah, como é que eu falo Ficar desequipando De um ao outro, né É bem chato isso Acho que tá bom Dá pra vender algumas coisas aqui É uma graninha Pra recuperar O que nós perdemos aqui agora, né Caramba Aquilo lá é bem Dropa fácil E é caro Dá pra farmar uma grana, hein Aquele Truth of World Blob A gente dropa do Zwargen Aqueles Lobo Rosa Lá em Mosforan Ou na parte norte de Westersand Esther de East De Leste Não tem coisa pra comprar Nem sei o que é É, o Iron Pole Não vou comprar agora, não O que mais a gente tem aqui? Ruined Blade A gente já pegou Dá pra pegar uma no baú Agora, né Eu peguei uma por drop Queria pegar uma no baú E eu preciso de mais Forbidden Flashes E depois eu preciso de É Fire Crystals Mas a gente vai pegar lá Insert na Cavern Tá ligado? Daria pra gente pegar Roubando a Da Entity Lá de Fogo Lá em No Inensa Mas eu acho mais trabalhoso Apareceu Roubar o que eu preciso E vocês lembram Como eu fazia O O Farming No Zero Hat No antigo, né Acredito que não vou precisar Ficar Voltando aqui Tem dois Run Blade Perfeito Vai matar todo mundo agora Caraca, você vê, demora Pro Balthier Utilizar uma ação de novo Depois que ele usou o item, velho É inacreditável Pegamos o Protective aqui Aqui aparece a Yakei Não foi o caso agora Então a gente volta Pro Norte não tem baú Tem só dois Dois, talvez Três Babil É Babil o nome deles? É, não vou lá não Nem fudendo Vale Quatro é Curamult White Mask White Mask Perfeito Não é melhor Que esse aqui Mas é bem útil Pra outros Sei lá Yakei Boa Tempo no Crown Vamos aqui Beleza Beleza Agora os últimos itens E talvez os últimos steals Também Aqui que a gente vai ter É Penetrating Crossbow O Silence Hermes Sandals 25% de chance Apenas Mas tem um Hermes Sandals Aqui Seria bom a gente pegar Chakra Band Também Meu Deus Muito bicho Aqui o 39 Ficaria aqui Era um choque Emote Mas whatever Aqui vai ter o Silence Exatamente E aqui apareceria o Hermes Sandals Aqui apareceu Ha 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 Moleque Por aqui é o seguinte Ó Diffica Perfeito Eu não posso Interferir Então vou utilizar Qualquer coisa Aqui só pra não Interferir Também Tá Ah é o drop Dele raro Que é né O edges Deixa eu ver Aqui se é isso Mesmo O nome dele Como é que é Pandora O drop dele Mais raro É um edge shield Velho Não Ah em Lucius Mines Que é o edge shield Aqui não é não Aqui é que eu Roubei ele mesmo Roubei os 3 Storm Stone Ironwood Cancer Jam Ah Aqui é drop É por drop É muito complicado A gente conseguir esse drop Aqui Nem vou tentar não Braca Trovão O beat dele É inacreditável Pode ficar tentando Aqui gente É um edge shield É muito difícil Mas é possível Qualquer coisa A gente pode Tentar forçar Uma chain Nele Aí Tratando Crossbow De bosta Opa 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 Começa na tua Orelha E aqui 39 39 Choque Molt Bem de boa Ah ele não Reapareceu Pra gente Tentar de novo Que droga Hein Nem dá imobilize Seu lixo Aqui Apareceria o que Nada mesmo Nada Mas aqui Apareceria o 42 Que é o Bobo Molt E nesse lugarzinho Aqui Apareceria Ah Apareceu O Chakra Band Não E as Gambit Ligada Chakra Band É galera Tirando o edge Shield Eu acho que a gente Pegou Tudo que E o Staff of Magic Rouba o meu loot Pela puta Imobilizar todos vocês Nem precisou imobilizar Morreu antes O último ali é 44 44 é um Biomult Então whatever Também Não é E sentível Pegar não Ah Pisação de armadilha Aqui Vê Isso Atrai todo mundo pra cá Melhor né Pra matar vocês Tipo lines Cara quase Gaspizou Exatamente O que eu disse Antes que eu entrei aqui Entrei todo pintosão Aqui Comer uma coça Chegamos em Salikabud aqui Se eu não me engano Galera Tem um hard game Vamos ver se dá pra roubar Alguma coisa legal dele Vamos ver se ele apareceu Também Ele é um sapo Que fica invisível Vocês já lembram dele Então é isso Peço desculpa Pela demora desse vídeo Mas tipo A produção dele Demorou bastante Então infelizmente É uma coisa Que é muito trabalhosa Exigiu muito farming E alguns Inclusive Não foram tão bem sucedidos Outros foram Então é por isso Que demorou bastante Essas duas áreas Tem bastante item E vai facilitar bastante Nosso caminho pra lá Inclusive No próximo vídeo A gente vai entrar em Zertinan A gente vai conseguir Uns Fire Crystals A gente vai conseguir Outra armadura boa Eu acho que é outra Minerva Bustier Não Uma Hover Suite Com o outro A gente pegou vários Eu acho que foi um dos Farms mais fáceis Foi o Crown of Flowers Mas o resto foi bem difícil Infelizmente Então é isso Espero que tenham gostado Lembrando galera Por favor Compartilhem com outras pessoas Peçam pra outras pessoas Curtirem Se inscreverem aqui no canal Segui Segui o canal lá na Twitch Porque conseguindo os números Que eu falei pra vocês Que é 2.600 inscritos no YouTube E 250 seguidores na Twitch Eu faço outro sorteio Pra vocês Tá certo Dois itens já chegaram Que é o do Eric E o do O segundo e terceiro lugar Chegaram O do primeiro Deve encontrar tempo Voltou Tive que mandar de novo Mas vamos acompanhar Coitado do Hank lá Do Gustavo Vamos ver se chega pra ele Isso daí E depois vamos ver se tira uma foto E manda pra gente também Certinho Então é isso Agradeço vocês novamente Por continuarem assistindo Aos vídeos Se for no interesse de vocês Peço que compartilhe Com outras pessoas Como eu já Pedi agora pouco Pra não crescer Então é isso mesmo Falou Até a próxima E tchau